O roubo ocorreu na noite deste sábado a essa distribuidora de bebidas localizada na perimetral sudoeste que atravessa Ares. Dois bandidos chegaram aqui com uma faca e logo anunciaram um assalto. Segundo o proprietário do estabelecimento, a dupla pedia dinheiro a todo momento. Os dois tentaram esfaquear o empresário que logo reagiu ao assalto e entrou em uma luta corporal. Um ação e logo tentou ajudar o dono da distribuidora. No local, a gente pode ver e notar que vários produtos que são comercializados com bebidas acabaram danificados enquanto ocorria a luta com os bandidos. O proprietário da distribuidora sofreu um corte na altura da costela, mas passa bem. Uma das vítimas sofreu escoriações no joelho, caiu no chão após tentar separar a luta corporal que ocorria. E além disso, danos materiais no comércio. A polícia militar foi comunicada sobre o crime, já recebeu informações e saiu do local na tentativa de localizar os bandidos, que inclusive abandonaram a moto e fugiram a pé. As imagens são de Cleitos e Doro, reportagem de Wesley Tec, para o programa Banho de Sorriso.